Olá pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Na nossa última aula, nós falamos de um tema muito polêmico. Talvez, até aqui, é o tema mais polêmico que trabalhamos. Por quê? Por conta da atualidade, tudo que vem falado, as questões das discussões, posicionamento crítico, o seu embate, qual o seu caminho argumentativo, o que você pensa sobre essa problemática. Mas eu disse a vocês que não é simplesmente isso. Na sua redação, às vezes, você vai ter que pensar totalmente diferente com as suas ações na realidade, na sua vida, beleza? Então, eu falei com vocês, por mais que às vezes vocês pensam que bandido bom é bandido morto, essas coisas, critério de vocês, na nossa redação, nós precisamos prezar pelos direitos humanos. Nós precisamos prezar pelas nossas leis, pelos nossos estatutos, pela nossa Constituição. E eu disse a vocês sobre os problemas existentes no sistema carcerário, os problemas voltados para o sistema carcerário, era voltado principalmente por falta de assistência jurídica. Disse a vocês que, às vezes, o detento fica muito tempo, às vezes ele não tem a sua pena reduzida, ou estar preso indevidamente, porque a nossa justiça, ela é falha. Mas é falha não porque as pessoas estão lá, porque não trabalham, mas por conta da demanda que eles não conseguem resolver. Às vezes, a gente tem um advogado público, uma assistência pública, para não sei quantos presos. Então, a gente tem que analisar esse aspecto. Nós falamos um pouquinho sobre como que a literatura, ela enxerga esses indivíduos. Como assim literatura? Falamos de três livros, não sei se vocês lembram. Falamos dos carcereiros, do Drauzio, que é um médico que escreveu um texto na sua vida enquanto profissional da área do sistema prisional. É muito legal que você vai ver o outro lado, como diz o outro lado da moeda. E também tem esse livro, Memórias do Cárcere, que fala da visão de Graciliano Ramos, do perito que ele esteve preso. Então, ele vai retratar ali os problemas, os desafios, as dificuldades existentes. E falamos do livro de Nana Queiroz, Presos que Mestruam. Que às vezes, pensando que o seu livro está meio errado, a letra não. É um livro que retrata a situação das mulheres no sistema prisional. E mostrei a vocês como que as atividades pedagógicas podem resolver essa problemática. Lembra que nós estamos falando de resolver os problemas dentro do sistema prisional. não lá fora. Obviamente, algumas ações fora podem também auxiliar. Mas, neste momento, se for aspecto voltado para os problemas, aspecto voltado para a violência, superlotação, tudo isso aí, você precisa resolver ali dentro. Então, são as estratégias que você pode, algumas das estratégias que você pode utilizar. Meu aluno, como eu sempre falo com vocês, escreveram? Praticaram. Porque não basta você ficar assistindo. Você precisa comentar. Lembra que quando você assiste uma série, você chega para um determinado colega que gosta daquela mesma série e você vai comentando, comentando e você tem outra visão? Você precisa fazer isso. Comentar com um amigo que também assistiu esse curso, assistiu essa aula. Fulano, você assistiu a aula do professor Wern, aula 29, sobre o sistema carcerário? E aí, o que você acha? O que você achou das ideias? Você escreveu um texto? Troque esse texto com o seu amigo. Olha, eu escrevi aquela primeira ideia que ele colocou, usei os carcereiros, mas eu fiz uma proposta de intervenção diferente. Ah, deixa eu dar uma olhada. Mas essa troca é o momento agora de união para ter um melhor rendimento na sua prova ali no Exame Nacional do Ensino Médico. Então, a gente precisa pensar nisso aí. Mas sempre, procure sempre praticar. Ok, meu? Não espero o professor A ou o professor B passar alguma coisa, mas se você está esperando, eu falo neste momento. Eu, o professor Wern, peço a vocês que façam uma redação sobre os problemas do sistema carcerário brasileiro. Já falei tudo sobre isso com vocês. Obviamente, vocês não precisam ficar presos na minha ideia. Pode buscar muito mais, muito mais informação, muito mais área do conhecimento, outras estratégias que vocês, neste exato momento, eu tenho certeza, neste número de aula que já trabalham com vocês, vocês têm essa capacidade. Beleza, meu aluno? O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre esporte. E como o esporte pode ser um fator impulsionador, como o esporte pode trabalhar na modificação da sociedade. Mas, é só isso? Fiz um esporte, pronto, consegui um outro estágio na sociedade brasileira? Não. Eu tenho algumas barreiras, alguns problemas. É o que nós vamos apresentar para vocês hoje. O primeiro aspecto que eu tenho ali é a despreparação do ambiente escolar. A sua escola está perfeita? Não, professor. Minha escola tem tudo. Tem professor muito bom, tem atividade. Mas será que todas as escolas do Brasil, que lembra que a sua redação não fala do Espírito Santo, mas do Brasil, será que todas as escolas do Brasil estão preparadas, né? O ambiente, a estrutura para práticas esportivas? Ah, não, professor, não estão. Então, é isso que você tem que pensar. Direitos sociais. O que são os direitos sociais? Você sabia que você, enquanto sociedade, você, enquanto indivíduo, tem direito ao lazer? E o lazer inclui o esporte. E, por último, como que as prefeituras, vamos restringir, como que as prefeituras podem fazer o que nós chamamos de academia da cidade e resolver essa problemática. Perfeito, meu aluno? Vamos lá, então. O esporte como um fator, né? Como fator de modificação social. O que eu penso sobre isso? Lembra que nós falamos sobre essa pergunta? O que eu penso sobre isso? Olha, eu penso sim, professor, que eu conheço muitos que alcançaram o mundo. O Neymar, o Ronaldinho Garocho, o Fenômeno. Ah, eu conheço alguns jogadores, o Falcão. Mas só futebol, né? Nós lembramos muito do futebol. Mas eles alcançaram sucesso. Mas todo mundo alcança esse sucesso? Não. Aí não, eles, né? Ali eles são um e um milhão. Perfeito. Mas o esporte, ele é traçado como... O esporte, ele é traçado como algo do nosso trabalho? Eu posso falar com vocês aqui hoje, olha... Eu, o Erlen, não vou dar mais aula, porque eu vou praticar esporte para que hoje vou jogar futebol. Primeiro ponto é entender que eu não sei jogar futebol. Segundo ponto é entender o seguinte. Se eu falar isso, olha, eu, terceiro ano, não quero fazer o Enem, não vou fazer vestibular porque eu vou ser jogador de futebol. As pessoas não entendem o futebol como uma oportunidade de emprego. Por quê? Sabe que não é fácil você alcançar o sucesso, alcançar fama e coisa e tal. Então eu tenho que pensar mais um pouquinho, o esporte como fator. Mas que tipo de esporte é esse? Professor, lembra dos dois Brasis? Perfeito. Dos dois Brasis. Eu tenho o Brasil economicamente favorável, perfeito, evoluído, mas eu tenho o Brasil atrasado, o Brasil marginalizado. Nós estamos, às vezes, nesse Brasil marginalizado. Então, pense o seguinte. Existe um esporte para os dois Brasis? O modernismo trouxe essa ideia de dois Brasis. Existe um esporte voltado para as pessoas que são ricas? Vamos falar esse termo? Vai ficar mais fácil o entendimento? E para as pessoas que são pobres? Será que todos têm acesso a todo, qualquer tipo de esporte? É tudo isso que eu tenho que falar com vocês. Será que hoje um adolescente, morador de uma comunidade carente, qual a forma de conhecer as variedades dos esportes? Ah, por projetos, por... Será que ele tem início hereditário ou não? Na família dele tem alguém? Ou por projetos, por ONGs, ou por trabalho na escola? São fatores que você precisa colocar. E o que impede esse aluno, essa pessoa, esse indivíduo, essa criança, ter acesso ao esporte? São informações que você vai colocar. E o que é modificação social? Modificação social é você alcançar outro aspecto de sociedade. Você estar em outro patamar da sociedade. Às vezes você está aqui, você tem dificuldade financeira, mas o próprio esporte vai te auxiliar nisso aí. Então o próprio esporte vai te auxiliar nisso aí. Pense nos jogadores, nos nadadores, as pessoas que conseguiram galgar o sucesso, alcançar o sucesso. Mas olha só, argumentos e problemas. Toda questão da nossa redação tem um problema. Não basta você falar, olha, o esporte é muito legal, as pessoas vão alcançar a modificação social, as pessoas vão conseguir emprego, vão conseguir dinheiro, vão conseguir ser reconhecidos. Mas eu falo para vocês, você precisa apresentar na sua redação os problemas, os embates. Então tem ali, o esporte profissionalizante é mecanismo de mobilidade, de inclusão. E para muitos atletas que não têm reconhecimento midiático e financeiro. Só que é o seguinte, às vezes eu não tenho reconhecimento midiático, às vezes eu não tenho reconhecimento financeiro, mas eu sou um atleta. E esse atleta traz para mim uma dignidade, esse projeto de ser atleta traz para mim pensamento crítico, às vezes pode trazer o próprio sustento. Mas dependendo da comunidade, eu preciso empatizar, eu preciso colocar projetos sociais para isso. Então o esporte, ele é um mecanismo, sim, de inclusão, de mobilidade, de transformar o sujeito, de dar uma identidade para aquele sujeito. Porque tem muitos hoje que conseguiram sucesso na área do esporte, que se você falar, quem seria pulando se não jogasse bola, se não nadasse, se não lutasse, quem seria essa pessoa? Talvez nem dignidade, nem identidade teria. Mas o esporte, através dos projetos, muitos através dos projetos sociais, alcançaram isso aí. Então nós temos essa importância. Então o esporte, ele vai construir valores essenciais ao indivíduo, né? A toda a nossa sociedade, à resiliência, à habilidade de trabalhar em grupo, principalmente à universidade. Eu gosto muito do termo de resiliência, o esporte ensina a ser resiliente. O esporte ensina a tentar de novo, o esporte ensina a perder, ensina a ganhar. O esporte faz aquela questão de trabalhar em grupo. Lembra que nós falamos muito sobre o individualismo, individualismo de Bauman, Bauman, individualismo na violência contra os animais, o individualismo na violência no trânsito, o individualismo na questão da adoção de crianças, o individualismo... Mas o esporte, ele quebra isso. O esporte, ele mostra as pessoas, ele ensina as pessoas a trabalhar em grupo e, obviamente, ensina as pessoas a serem mais honestas. Obviamente, pontos positivos para o esporte, ele promove o bem-estar. Saúde, lazer, qualidade de vida, direitos que são garantidos por lei, que são essenciais na nossa vida estressante. O esporte é muito bom para isso. Lembra que nós falamos sobre sedentarismo e o próprio sedentarismo, a questão da obesidade e sedentarismo, seria resolvido com a prática esportiva. No decorrer do século, o esporte, ele vai dialogar, ele tem um diálogo com questões políticas, as questões importantes de instrumentos de transformação, dos protestos, a ideia de engajamento das causas da sociedade. O que é a ideia de engajamento, professor? O que é engajamento em causa? Quando eu falo o termo engajado, é que você tem a preocupação em mudança da sociedade. Por exemplo, literatura engajada. Literatura engajada, eu tenho a preocupação de mudar a sociedade. Então, eu utilizo a minha literatura para denunciar. O livro Vidas Secas, ele foi um exemplo disso. Até mesmo os livros que nós trabalhamos na última aula, voltados para o sistema penitenciário. Só que, professor, você apresentou aí todos os pontos positivos, aquelas coisas e tal, mas eu tenho alguma coisa assim. As dificuldades? Sim. Dificuldades relacionadas à prática esportiva no Brasil. Primeira dificuldade que eu posso colocar? Preconceito cultural da sociedade brasileira. O esporte, normalmente, ele é pensado por lazer, e não como carreira, não como trabalho. Ah, professor, mas tem gente que está ganhando muito dinheiro. É raro. É o que nós chamamos de atletas, celebridades, né? Isso é raro. Mas hoje o aluno, obviamente, você tem que instigá-lo. Nós, enquanto professores, chegar o aluno, olha, eu quero, professor, praticar, eu quero fazer judô. Beleza. Faz educação física também. Mas por que faz educação física também? Porque a gente tem aquela preocupação no meio de ter o amparo teórico e também na prática. Mas hoje há esse preconceito da sociedade brasileira voltado para isso aí. Então, vocês podem colocar dentro do seu texto. E como há esse preconceito, a própria sociedade, o que ela faz? Ela não acaba praticando os esportes, que vai gerando outros problemas. Outra questão que nós temos ali é a despreparação do ambiente escolar. O ambiente escolar não está, alguns não estão preparados para a prática escolar. Lembra que eu falei com vocês que a nossa redação, ela não gira em torno do estado do Espírito Santo. Talvez você que está nos escutando aqui, mora no estado do Espírito Santo, às vezes pensa, professor, mas as nossas escolas melhoraram muito. Pelo menos todas as escolas que eu já estudei ou que eu já fui, tem, tem práticas esportivas. Beleza. Mas será que em todo o Brasil isso é comum? Não, não é comum. Deve ter algumas escolas que não têm esse ambiente. E é isso que você tem que pensar. A própria escola, se ela não incentivar, porque às vezes o primeiro contato que o aluno tem em prática esportiva, é ali na aula de educação física. E era tão gostoso. Olha, o professor chegava na educação física, vamos ter aula de educação física, aí correria todo mundo para a quadra. Infelizmente era só futebol, 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 futebol. Mas é bom, é, mas nós temos outras, outras variedades. Mas lembra o que eu falei com vocês? Os dois Brasis? Aquela ideia de a gente fazer aquela crítica, de um lado, é o esporte para um grupo, do outro lado, esporte para outro grupo. Nós temos que quebrar esse paradigma dentro da nossa redação. E nós temos ali, ó, no esporte amador, para o cidadão comum, faltam campanhas públicas. Falta que as empresas motivar ou, né, às vezes falta também tempo. A nossa vida é tão atribulada, a nossa vida é tão corrida, que falta nem tempo para praticar uma determinada ação esportiva. Então tem todos esses aspectos. Para eu, cidadão comum, sou professor de língua portuguesa, faltam algumas campanhas. Eu não vejo, às vezes, campanhas publicitárias, eu não vejo a mídia, eu não vejo, às vezes, as próprias escolas falando isso, incentivando. Algumas próprias empresas trabalhando com isso aí, nós, funcionários. Olha, pratica o esporte, vem um horário para você fazer isso. Vai ser bom para tirar um pouquinho de estresse. Ou, quando eu quero praticar, beleza, eu não tenho horário para fazer uma prática esportiva, mas eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura pública. E, se eu não tenho estrutura pública, eu vou ter que pagar. E, às vezes, eu não tenho dinheiro para escrever em uma academia, para fazer no clube ou algum centro pago. Então, eu tenho que entender que não basta você colocar uma academia privada e falar, vai lá, vou praticar qualquer coisa. Não. Eu preciso entender que eu tenho pessoas que necessitam de algo público, algo gratuito. Grande parcela da população brasileira precisa disso aí. Não tem condições financeiras, falta dinheiro para os quesitos voltados para o privado. O que nós temos também aqui? O esporte, hoje, você tem que colocar, que é uma dificuldade. Lembra que nós falamos sobre mobilidade urbana? O esporte é um fator para a melhoria disso aí. Se o rapaz gosta de bike, patinete, skate ou andar, obviamente, ele não vai utilizar. Ele vai utilizar menos o carro, menos o veículo. Então, o esporte pode trabalhar com isso aí. Só que hoje eu tenho uma falha familiar na orientação dessa questão, nas suas casas. Eu tenho uma falha. Quantas vezes seus pais, seus responsáveis, sentaram e conversaram com vocês. Olha, você precisa praticar o esporte. Você precisa fazer isso. Você precisa ter mais lazer. Sai do computador. As pessoas falam muito isso, né? Sai do computador, larga o celular, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Só que, às vezes, eu quero fazer, mas eu olho que aquilo que está na Constituição, ela não está na prática. Na Constituição, ela está falando que eu tenho direito ao lazer, que eu tenho direito a tudo, mas na prática mesmo, isso não existe. Porque a nossa sociedade, às vezes, ela não é por conta dos desvios, às vezes, por conta de falta de política pública. Eu não tenho espaço gratuito, não é espaço suficiente para realizar. E quando tem, infelizmente, nós temos aquela questão do vandalismo, tem todo esse aspecto. Olha que monte de informação, meu aluno. Você pode jogar na sua redação. Então, o que eu posso colocar, professor, como área do conhecimento? Você já falou aí que a questão do esporte, a valorização do esporte, o preconceito da sociedade. O que eu posso colocar? Mais uma vez, a nossa Constituição Federal. Que ela diz o seguinte, que são os direitos sociais. Direitos da sociedade. Nós temos direito à educação. Nós temos direito à saúde. Nós temos direito à alimentação. Tudo bonito, né? Nossa! Nós temos direito ao trabalho, à moradia, ao lazer. Nós temos o direito ao lazer. E lazer tipifica prática esportiva. Esporte como um papel de modificar a sociedade. Às vezes, o menino não é muito bom. Eu vejo casos que, às vezes, o menino não tem muito apreço para a matemática, para a língua portuguesa. Mas o menino é muito bom no esporte. E nós temos que pensar, enquanto professores, enquanto sociedade, de ajudar aquele adolescente ou aquele adolescente a seguir essa carreira. Porque sabemos que é, sim, da mesma forma que a educação é um fator de mudança social, o esporte também pode fazer isso. O esporte, colocar nas comunidades, principalmente nas comunidades mais violentas, se eu faço uma prática, alguma ONG, algum projeto para isso aí, automaticamente reduz a criminalidade naquele local. O esporte tem um poder enorme, esporte, educação. Só que isso aí não é algo que alguém vai fazer, ai, que bom que você está fazendo. Não, é algo que precisa ser feito, porque está garantido da nossa Constituição. Beleza? A Constituição Federal, ela diz que nós temos o direito à educação, nós temos o direito ao lazer. Ah, professor, mas poxa, eles dão o lazer, mas não estão andando lá, é violento pra carão. Mas eu tenho o direito à segurança, à proteção, eu tenho o direito a tudo. Mas, infelizmente, volto a dizer, na teoria, meu aluno, é perfeito. Minha aluna, na teoria, é lindo. Agora, na prática, é outro mundo. Ela é ineficaz, ela nem existe. Beleza? Professor, eu tenho alguma coisa retratando sobre isso? Você tem algum filme? Eu poderia jogar a Constituição sempre, ela ali, encaixando as nossas redações. Tem esse filme chamado O Sonho Impossível, né? Um jovem negro, filho de uma mãe viciada, né? E ele, particularmente, estava em situação de rua, não tinha onde morar. E, com uma boa vocação para o esporte dele, né? Uma família descobre ali, e ele se torna depois um astro do futebol americano. Como assim, professor? Como que eu posso retratar isso aí? Perceba a situação. Jovem, periférico, infelizmente. A mãe, né? É interessante que o filme trata disso aqui, que todas as... Se nós formos seguir aquela ideia do determinismo, né? Do determinismo social, ele não teria condição alguma. Porque teria todos os embates. Mas, mesmo assim, lutou, teve a perseverança de conquistar, de galgar um espaço na sociedade. E ele conseguiu esse espaço pelo esporte. Ele consegue o espaço pelo esporte. Então, ele consegue ali, ele consegue mudar a sociedade. Ele consegue mudar o seu eu, né? Ele consegue mudar a sua situação de vida. Ele consegue emprego. Ele consegue trazer alegria para dentro do lar. Então, a gente pode pensar nisso aí. Que, às vezes, nós temos problemas na nossa sociedade. Uma coisa que o próprio esporte vai trabalhar. Lembra que eu falei com vocês que o esporte, ele trabalha no aspecto de trabalhar em comunidade, de respeito? Não sei se vocês lembram dessa cena. Pausa e pergunta alguém que está ao lado. Que cena é essa? Vocês já viram essa cena? Olha só. O corredor espanhol, que está logo atrás, ele estava no final de uma prova. E viu que o adversário que está à frente, o queniano, ele começou a parar de correr antes da hora. Pois o queniano estava achando que tinha chegado já ao local, já tinha terminado a corrida. O que ele faz? Ele começou a complementar o pulvo. Pronto, ganhei e tal. Mas olha que bacana. Isso que é o esporte. Vai muito além do esporte, né? Então, o que ele faz? Mas ele, ao invés de ultrapassar o adversário e vencer, ele preferiu avisar e o acompanhou na linha de chegada para que o queniano ganhasse. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo informações assim, que eu vejo que a sociedade ainda tem jeito. Ele estava ali numa prática esportiva, ele estava lutando para o primeiro lugar, mas ele viu que o companheiro, não o adversário, mas ele viu que o companheiro, infelizmente, teve uma interpretação errada sobre a linha de chegada, mas não era o momento. Mas mesmo assim, ele utilizou da ética, da dignidade. É aquilo que eu falei para vocês, o esporte, ele tem esse valor. O esporte, ele vai tirar do individualismo. Ok, meus queridos? Então, são informações que você poderia jogar dentro da sua redação. Nós temos vários outros aspectos da Paralimpíadas. Nós temos aspectos voltados para isso aí, né? De pessoas que possuem uma certa deficiência, deficientes físicos, que conseguiram também alcançar mercado de trabalho. Tem infinitos fatores que vocês podem jogar na sua redação. A gente não tem tempo para falar sobre todos, mas foi apenas algumas ideias. Então, o que eu posso fazer ali, professor? E quanto propósito de intervenção? Você pega voltado para campanhas midiáticas. O incentivo, principalmente para amadores. O incentivo para aquelas pessoas que querem trabalhar, os atletas de alto rendimento. Então, eu preciso pensar nisso, nesses dois grupos e todos. Toda a sociedade tem direito ao lazer. Então, as campanhas midiáticas podem trabalhar isso aí. Obviamente, eu preciso redirecionar, jogar recursos financeiros para o Ministério do Esporte. Então, em parceria ali com o Ministério da Educação, em parceria com as prefeituras. Melhorar a estrutura das regiões, das comunidades, principalmente as comunidades mais carentes. Nós podemos trabalhar alguma coisa para acontecer aí. A infraestrutura esportiva. Eu preciso contratar também profissionais, atletas, formação de atletas. Contratar profissionais capazes de formar outros atletas e assim melhorar a questão voltada para o esporte do nosso país. Nós temos aqui as iniciativas das secretarias municipais. O que é isso aí? Lembra que nós falamos com vocês do negócio da academia da cidade? É um exemplo. Em algumas regiões aqui da Grande Vitória tem uma academia que, às vezes, algumas pessoas não têm condição. Pratica ali um esporte, faz ali uma ginástica. Então, nós precisamos pensar nisso também. Obviamente, em eventos esportivos. Porque é muito bacana quando você gosta do internado de esporte, tem um esporte para você. Fazer ali o evento, participar do evento ou também ganhar medalhas. Todas essas coisas que envolvem a escola, que envolvem a sociedade, precisa estar presente. Porque aí eu vou incentivando, incentivando, incentivando. Vou incentivando outras pessoas. Não basta, às vezes, o menino gosta de Karatê, mas fica ali só entre a escola e a dele. Não, eu preciso fazer um momento, um evento na minha cidade. Entendeu? Então, outro aspecto que eu tenho ali é a garantia da preservação dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos esse direito. Obviamente, querido, nós temos algumas coisas voltadas, se você quiser tratar. Às vezes, principalmente os adolescentes, eles sofrem muito na questão de futebol. Às vezes, tem até alguns problemas relacionados ali. Então, você pode colocar fiscalização. Nós precisamos enfatizar a fiscalização. São os sonhos, são meninos que estão sonhando, querendo ser atletas. E, às vezes, por conta de individualismo, por conta de violência, acaba tendo isso prejudicado. Beleza, meu aluno? Nós falamos hoje um teminha muito tranquilo, muito de boa, que tem muito caminho a ser seguido. Que é sobre o esporte como fator de modificação social. Falei com vocês que as escolas, nem sua maioria, elas não estão preparadas. Ou, né, para todas as modalidades esportivas, elas não estão preparadas para questões estruturais. E falei com vocês que o esporte não é algo assim que, ah, vamos fazer se quiser. Não, é o nosso direito, é o direito social, porque você tem o direito a lazer. E disse a vocês que uma das possibilidades, uma das propostas que poderia ser trabalhado é o que nós chamamos de Academias das Cidades. Parceria do Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte. Todos os ministérios, eles podem trabalhar isso aí, porque isso é questão de saúde pública, isso é questão voltada para coibir, reduzir a violência, mobilidade, tudo está envolvido no esporte. Olha que bacana você jogar isso na sua conclusão. Qual vai ser a nossa próxima aula? A nossa próxima aula, o que nós vamos falar, professor? Então, vamos falar sobre mercado de trabalho. Vamos falar sobre os desafios do mercado de trabalho no Brasil contemporâneo. O que é o mercado de trabalho hoje? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, os problemas enraizados. O que nós temos de cultura enraizada? O que tem a ver o trabalho escravo com o trabalho de hoje? Por que algumas pessoas estão fora do mercado de trabalho? O que seria a Revolução 4.0? E o que as tecnologias nas escolas, nas universidades, podem colocar ou retirar o profissional do mercado de trabalho? É coisa que nós vamos falar sobre crise, nós vamos falar sobre esse aspecto de escolha profissional. Por isso, meu aluno, eu aguardo você na nossa próxima aula e muito obrigado pela sua participação. O que é o mercado de trabalho? A CIDADE NO BRASIL